Olá, anote aí que o fim de semana está cheio de programações. O grupo de teatro de brinquedo apresenta o Pequeno Príncipe nesta sexta, a partir das 8 da noite, no Cine Teatro Cuiabá. Ingressos a 40 reais, pontos de venda na Militeria do Cine Teatro ou no site Ingressos MT. O Dia da Música vai ter muitas atrações no sábado, lá no Espaço Cultural Silva Freire, a partir das 2 da tarde. Fica lá na Praça Popular, anote alguns grupos aí, olha só, Diego Carvalho, Café e Cigarro, Cinema de Pedra, Chaira, Enson Santana, Maleva, Billy Espíndola e muito mais. O primeiro raiar solidário do Goiabeira e Shopping no sábado começa às 11 da manhã em prol de entidades beneficentes como a APAI, a Associação de Amigos do Autista de Cuiabá, a Santa Casa, a ACC e muito mais. Vai ter muita comida típica e brincadeiras. Já no Pantanal Shopping vai ter o espetáculo Os Três Porquinhos, no sábado e no domingo. No outro fim de semana, dias 1º e 2º de julho, será a vez de Alice no País das Maravilhas. As apresentações vão ser na Praça da Alimentação, sempre às 5 da tarde e a entrada é gratuita. No domingo, dia 25, o Parque das Águas recebe o projeto Domingo no Parque com a Orquestra Sinfônica da UFMT e o espetáculo Trilhas de Cinema, com encenações do grupo Tibanaré. Também vai ter a participação do cantor e compositor Flávio Venturini. Toda a programação é a partir das 4 da tarde e tem também para a criançada. Olha só, Circus Abelim Plim Plim com Wilson Oliveira, Oficina de Resíduos de Madeira com Carlão dos Bonecos, Inclusão Literária com Clóvis de Matos, Vai ter Corrida Kids para crianças de 1 a 12 anos de idade. Inscrições lá na Casa de Guimarães. E também, Contação de Histórias com Alice Oliveira. E nos cinemas está em cartaz o romance baseado em um best-seller. Tudo e todas as coisas. Is your daughter around? No, she isn't. Blow the lights, cold nights, remember when I call you every now and then So get that on and off again and on again I see you checking your email and looking for him out the window. He's kind. Don't have to call in love When I talk to him, I feel like I'm outside. He's here. Who's here? E tem também o Nacional, um tio quase perfeito. Deixa de comprar fofíssimo, o amaciante mais fofo do mercado. Trocaram a minha fechadura, sabia? Ô, meu filho. Vamos despejados. Surpresa! Mãe, Tony? Seus anjinhos! Oi, mãe, mãe! Quem é essa daí, adotada? Eu sou a Valentina e esse é o Luiz Otávio. Minha filha querida, é só por essa noite. Eu viajo super cedo amanhã. Vai pro aeroporto. A gente segura a barra aqui. Vocês dois juntos vão botar fogo nessa casa. Relaxa, né? Tinha o Tony aqui. Tchau, mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perdeu, vovó. Já sabe o ônibus que pega pra voltar? Vocês vão precisar, embora sozinhos hoje. Agora a gente tem que focar e sobreviver. Pode levantar. Que isso, garota? Por acaso o sofá é cedo?